A imagem do desespero, menino sírio de 3 anos morre na travessia do mar Mediterrâneo. Dilma nega desgaste de ministro da fazenda e a cena com novos impostos. Ex-diretor da Petrobras e delator discutem na CPI. A reportagem especial, a mulher que tem mania de limpeza, da escova de dente às vassouras. Olá, boa noite pra você. A greve dos funcionários do INSS completou dois meses e a reclamação é a mesma em todo o Brasil. Ninguém tem previsão de atendimento nas agências. Alguns pedidos de aposentadoria já foram remarcados para o ano que vem. E a situação vai piorar ainda mais na sexta-feira, quando médicos peritos também devem parar. Nesta agência do INSS em Belém, Maria mais uma vez perdeu a viagem. Foi agendado, né, que era pra entrar na minha licença maternidade, mas eu vim agora, falou que tá em greve ainda. Ainda é provável de 15 dias ainda voltar, mas eu não tenho certeza se vai voltar ou não. O que Fátima precisava em Goiânia era mais simples. Queria trocar o banco onde recebe o benefício. Fez o agendamento e eles não querem deixar eu entrar. Eu mostrei até o código do agendamento pra ela, pra guarda, e ela não quis deixar eu entrar. Em Porto Alegre, César não consegue passar pela perícia para receber o auxílio-doença. É a minha subsistência, né? Eu tô há dois meses. Desde que começou a greve eu não consigo marcar uma perícia aqui. Em São Paulo, já há pedidos de aposentadoria agendados sendo remarcados só para o ano que vem. Sida já tem direito ao benefício, mas com a greve não recebe nem informações para começar o processo. Eu contribuí com 30 anos batalhado, trabalhado, agora eu quero o que me é de direito, né? Mas não posso conseguir se eles não trabalham. A justiça já determinou que 60% dos funcionários das agências devem trabalhar em muitos postos. A situação é a mesma deste aqui no centro de São Paulo. Portas fechadas. Ali tem até corrente e cadeado. A agência tem apenas uma entrada lateral aberta para receber quem já tinha a perícia médica marcada. Hélio tenta marcar a avaliação médica do irmão que se recupera em casa de uma cirurgia. No posto ou por telefone, não consegue uma data. Tá sem receber salário, tá vivendo às custas de amigo, vizinho. O Diva tentou de novo e não pôde cadastrar uma procuração para retirar no banco o benefício da mãe dela, de mais de 90 anos, que já não sai de casa. Fica lá deitada, sem medicamento, com poucas postos de dinheiro, né? Ninguém tem dó de ninguém, essa é a grande verdade. Os mais de 700 mil clientes dos planos de saúde da Unimed Paulistana terão que ser transferidos para outras operadoras. A determinação é da Agência Nacional de Saúde, que detectou problemas financeiros graves na empresa. Marisa é cliente da Unimed Paulistana há mais de cinco anos. A falência da empresa foi uma surpresa para ela, que agora teme não conseguir atendimento com os médicos que já está acostumada. Já é difícil você conseguir um bom médico com plano de saúde. E aí, acontecendo tudo isso, numa empresa como essa, a gente fica meio perdida, né? São mais de 740 mil clientes na mesma situação. A Unimed Paulistana passa por problemas financeiros graves e tem a situação acompanhada pela Agência Nacional de Saúde desde 2009. Hoje, foi publicado no Diário Oficial que a empresa fica proibida de vender qualquer tipo de plano e tem 30 dias para transferir todos os beneficiários para outras empresas que ainda serão definidas. Segundo a Agência Nacional de Saúde, durante o processo de transição, a Unimed Paulistana é obrigada a dar assistência aos clientes, que precisam manter os boletos em dia para garantir a adesão ao novo plano. Por nota, a Unimed Paulistana informou que trabalha para dar completo apoio ao atendimento aos usuários. A gente não está falando de um novo contrato, a gente está falando de um mesmo contrato que tem que ser mantido nas mesmas bases e, principalmente, preservando o atendimento. Agora, nossa reportagem especial. Limpar, desinfetar, lavar tudo várias vezes. A mania de limpeza excessiva é uma das características do TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. O medo de contaminação domina a pessoa. Às vezes, os portadores chegam a se ferir. Lavar a louça, tomar banho, limpar a casa, rotina? Não. Para a Cíntia, é ideia fixa. De criança, pequenininha, não gostava de ficar com as mãos sujas, não encostava em nada. As meninas me chamavam de Emília Indrosa, que eu não colocava mais nada, não sentava no chão. E os meninos te chamavam de fresca. Fresca. Fresca também. Você vai conhecer agora o apartamento mais limpo desse condomínio. Aqui é tão limpo que dá até para comer no chão. Esse é o apartamento da Cíntia, que está aqui. Eu peguei já limpando a casa, arrumando a sua casa. Você está sempre organizando, mexendo em alguma coisa. Sempre organizando. Sempre. Se tiver alguma coisa fora do lugar, me deixa nervosa. Tudo meu tem uma simetria. Se você perceber, os carrinhos, está vendo? Todos enfileirados. Com todos paralelos. Ah, exatamente. Se você fizer isso aqui, ó. Me deixa doida. Mas a pessoa que tem mania de limpeza, nunca acha que a casa está limpa mesmo. Exatamente. Sempre acha que tem alguma coisa para fazer. Sempre acha um defeito. Sempre acha um defeito. Puxa o sofá, acha uma poeirinha. Coisas assim, imperceptíveis, no caso. Mas eu noto. Eu observo. Até a faxineira já me conhece. Ela sabe que eu gosto de tudo perfeitamente limpo. E também tem que ser muito difícil ser sofá a faxineira. Cintia é boa cozinheira, mas se tem uma tarefa que ela desempenha como ninguém, é lavar a louça. Primeiro eu uso essa pasta, que é para eliminar a gordurinha. Aí depois eu pego o sabão de coco e uso a panela. E por fim, vou usar o detergente neutro com o outro lado da esponja, que é para ir amenizando o cheiro do sabão. Da pasta, que ficou. Aí eu enxago. Não, aí eu enxago a primeira vez. E depois vou usar um outro produto. O saponácio. Verdinho, cheiroso. Vai deixar a panela bem limpinha, bem cheirosa. Aí a panela já está quase limpa, certo? Certo para a gente. Para a Cintia, ainda falta um sabão neutro. É um sabãozinho, só para dar um cheirinho, né? Mas panela precisa ter cheiro? Ah, eu gosto. É uma panelinha cheirosa. Você abre assim do armário, para você fazer a sua comida gostosinha. Sei lá, acho que ela tem que estar bem cheirosa. Olha só que suada, né? Dá até gosto de cozinhar. Dá gosto. A panela está perfeita. Tem pessoas que gostam de tudo muito limpinho. Tem pessoas que colecionam objetos. Não necessariamente isso é uma doença. Se isso não traz um prejuízo à pessoa, se isso não atrapalha o seu dia. Mas quando a limpeza vira obsessão... A pessoa toma um banho tão prolongado que gasta a caixa d'água do condomínio. E nesse momento a pessoa para. E esse tipo de comportamento, a gente vê que há um exagero de tempo e de repetição. Passava álcool no chão, lavava o quintal duas, três vezes. E havia um desgaste muito grande físico e estava interferindo na minha vida. Tudo começou quando ela largou o emprego para se dedicar ao lar e à criação dos filhos. E lavava as mãos compulsivamente. Umas dez vezes assim. Se lavava a mão, passava sabonete. Passava, passava no punho. Até um médico faz, né? Que esteriliza bem, né? São rituais, comportamentos que o sujeito tenta fazer para diminuir um pouco a ansiedade provocada por aqueles pensamentos obsessivos. O psicólogo explica que o TOC atinge 3% da população mundial. E juntamente com ansiedade e depressão, é dos transtornos mentais mais comuns na sociedade. Uma paciente que ela tinha um filho pequeno e, na verdade, tinha muitas preocupações com limpeza e acabava lavando o pezinho da criança com álcool diversas vezes ao dia. Entendeu? Então, você imagina o sofrimento dessa pessoa, porque ela não queria fazer isso, mas vem o pensamento obsessivo. Ela achava que o pé da criança estava contaminado, tinha que fazer aquilo, e que ia ser pior caso tivesse germes ou alguma coisa do tipo. A dona de casa quase acabou com a pele da mão. O médico pediu para que eu parasse com esses produtos de limpeza, porque senão ele ia ficar sem pressão digital. Foram cinco anos de terapia comportamental. Ela nunca mais teve crises. É algo, de certa forma, crônico, tá? Mas que tem tratamento, as pessoas melhoram bastante, e acho que o mais importante, podem passar a ter uma vida produtiva e normal. Toque, Cíntia não tem, mas ela é assumidamente maníaca, maluca por limpeza. Banheiro e cozinha são seus locais preferidos na casa, né? Exatamente. Você passa muito tempo, né? Exatamente. Principalmente aqui na torneira, porque o dia inteiro eu lavo as minhas mãos. Além de lavar muito a mão, o meu problema maior são os cabelos. Quantos xampus você usa? São seis produtos só para o cabelo. Quanto tempo você demora no banho? Ah, no banho eu vou lavando e vou fechando o chuveiro, não é para economizar? É, porque você deve ser reservado e você bota os reservatórios, né? É ou não é? Não, porque eu sou bem consciente. Eu fecho, eu molho o cabelo, fecho, eu uso o xampu, pelo menos isso. Cíntia também é a alegria dos fabricantes de pasta de dente. Escovo com duas pastas, a normal e a para dentes sensíveis. E se eu olho no espelho, noto que eles não estão limpos o suficiente, eu escovo novamente. A Cíntia estava me contando que ela tem um quarto da bagunça, acreditem. Ela tem um quarto da bagunça. Que é esse aqui. Achou meu defeito. Mostra pra gente. Vamos lá. Cadê o quarto da bagunça? Bom, a bagunça é das minhas bonecas, né? Porque eu estou perdendo o quarto pra elas. É a bagunça mais organizada que eu já vi na minha vida. Isso é bagunça? Pra mim, é. Quer saber como uma pessoa concilia a mania de colecionar objetos com mania de limpeza? Colecionando objetos de limpeza. É uma vassoura para tirar o lixo pesado. Essa é para o lixo suave. Essa daqui é quando alguma coisa está no meio da água. Essa daqui é para secar. É tipo um rodinho, mas ao mesmo tempo ele limpa. Ele limpa como... Mas você usa todas elas? Uso. Você vai fazer a função do pão no chão. Você usa uma, depois outra, depois outra, depois outra? Depende do dia. O que tiver na casa é para fazer. Se tiver água, eu vou usar duas. A da água e essa daqui para secar. Se tiver lixo bem pesado, é a primeira. Lixo mais leve é a segunda. Eu tenho mania também de colecionar. Vassoura também? Vassoura, tudo. Vassoura, ela coleciona vassoura. Você coleciona pano de limpeza também? Pano também, tem vários. E olha, mesmo com tanta mania, Cíntia é casada e muito feliz. Ainda bem que eu consegui meu marido, que não me acha fresca. A presidente Dilma negou que o ministro da Fazenda esteja isolado no governo e sugeriu que pode criar novos impostos para cobrir o déficit no orçamento. No Planalto, Dilma recebeu jovens premiados na Olimpíada do Conhecimento. Pela primeira vez, o Brasil foi campeão da Olimpíada do Conhecimento, competição que simula desafios em profissões técnicas dos setores da indústria e de serviços. Quase todos os jovens que conquistaram as medalhas são do Pronatec, programa que promove o acesso ao ensino técnico e que foi duramente afetado pelo corte de verbas. Em entrevista, a presidente Dilma defendeu a proposta de orçamento para 2016, encaminhada ao Congresso, com um rombo de mais de 30 bilhões de reais. Ela sustenta que o governo foi transparente nas contas e nega que esteja tentando transferir o problema para os parlamentares. Dilma acena com um aumento de impostos para breve para cobrir o rombo e não descarta nem a CPMF. Eu não gosto da CPMF, mas não estou afastando nenhuma fonte de receita. A presidente também buscou afastar rumores de fortes divergências entre os ministros do Planejamento e da Fazenda e negou que Joaquim Levy esteja desgastado no cargo. É um desserviço para o país de falar que o ministro Levy está isolado, está desgastado. Não está, não. Nós temos o maior respeito pelo ministro. Em mais uma rodada de reuniões do Congresso, o ministro do Planejamento negou que o rombo nas contas do governo para o ano que vem passe de 100 bilhões de reais, como sustenta a oposição. A gente tem uma previsão de receita com vendas de terrenos, com vendas de participações não prioritárias por parte da União e várias outras medidas administrativas. Quase todos os dias nós noticiamos aqui no JR a travessia de imigrantes para o continente europeu. Mas hoje uma imagem chocou o mundo e se tornou símbolo do desespero dos refugiados. As ondas do mar molham o corpo de Aylan Kurdi, de apenas três anos. Em seguida, o oficial da Marinha Turca leva o menino. Mais uma travessia que não terminou. Pelo menos 12 sírios, entre eles cinco crianças, morreram no naufrágio de botes infláveis em que navegavam rumo à Grécia. Quem sobrevive a essas viagens cruza fronteiras na tentativa de conseguir asilo em algum país europeu. Na Áustria, a polícia salvou 24 jovens afegãos que estavam numa van com a porta soldada e corriam o risco de morrer sufocados. O motorista foi preso. Pelo segundo dia seguido, Budapeste foi palco de confrontos. Sob forte calor, famílias acampam na entrada da estação de trem. Na Inglaterra, mais caos. Passageiros do sistema de trem que liga Londres a Paris viveram momentos dramáticos depois que imigrantes invadiram o Eurotúnel e escalaram os vagões na tentativa de chegar ao Reino Unido. Cinco trens tiveram que parar no meio da ferrovia e a espera foi de até 13 horas. O presidente Barack Obama conseguiu o apoio que precisava para o Congresso aceitar o acordo nuclear com o Irã. Com o 34º voto a favor do documento histórico, será possível colocar em práticas medidas que incluem inspeções rigorosas de armas nucleares no Irã em troca do fim do embargo econômico ao país. Veja a seguir. O dólar tem mais uma alta e fecha a R$ 3,76. E ainda hoje o gatinho que despencou de 20 metros de altura. Foi adiada a votação do veto da presidente Dilma ao reajuste de quase 60% nos salários do judiciário. Apesar de haver deputados suficientes, o número de senadores estava abaixo do quórum. O veto deve ser votado na quarta-feira que vem. Se for derrubado, vai gerar uma despesa de mais de R$ 25 bilhões. O governo propôs um reajuste médio de 23%. Funcionários do judiciário pediram na esplanada dos ministérios a derrubada do veto. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros, a Selic, em 14,25% ao ano. E o dólar comercial teve mais um dia de alta. Fechou cotado a R$ 3,76. O maior valor desde 12 de dezembro de 2002. Previsão de chuva com ventania entre o sul e o sudeste. Uma área de baixa pressão faz os ventos girarem no sentido horário, leva a umidade e deixa o dia chuvoso na região sul. Já entre São Paulo e Rio de Janeiro, as pancadas serão só à tarde. A sol do interior do nordeste ao norte do Paraná e também no Rio Grande do Sul. Mar agitado no litoral do sudeste. Há risco de ressaca com ondas de até 3 metros. Em Porto Alegre faz frio e a máxima não passa dos 20 graus. Já em Cuiabá, chega a 40 graus. Em São Paulo, chove e pode ventar forte entre a tarde e a noite. O dia fica abafado com 27 graus. Em Salvador, também faz 27. Em Teresina, 36. Campo Grande pode ter a temperatura mais alta do ano, com máxima de 38 graus. Você vai ver a seguir em Florianópolis, estande cai sobre participantes de um congresso de oftalmologia. E o salvamento de um gato no Rio de Janeiro. Ele estava preso na janela a quase 20 metros de altura. Operação Lava Jato. O ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, e o delator Augusto Mendonça trocaram acusações durante a cariação da CPI da Petrobras em Curitiba. Do lado de fora, manifestantes protestavam contra a corrupção. O boneco inflável do ex-presidente Lula ficou em frente ao prédio da Justiça Federal. Dentro do auditório, o clima na CPI esquentou. Esse senhor é um mentiroso, muito massa. A cariação entre o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, e o empresário e delator Augusto Mendonça foi cheia de troca de acusações. Duque não respondeu as perguntas sobre as investigações, mas visivelmente irritado. Se defendeu das acusações do delator. Quem definiu os valores a serem feitos foram o Renato Duque. Ele pode falar o que ele quiser. Eu não tenho nada a ver com o que ele vai falar. Os 110 milhões que ele disse que recebeu do consórcio para a propina, ele só mostra que repassou 33 milhões para o Júlio Camargo. O resto sumiu. Então se tem alguém aqui que além de estar mentindo, está roubando, não sou eu. O ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, também participou da cariação, mas ficou em silêncio. À tarde, o ex-ministro José Dirceu foi transferido da sede da Polícia Federal em Curitiba para um presídio na região metropolitana da capital paranaense. O juiz Sérgio Moro ouviu novas testemunhas do processo contra executivos da Odebrecht. O primeiro a falar foi o dono da UTC, Ricardo Pessoa, que é apontado como chefe do cartel de empreiteiras. Também foi ouvido o laranja do doleiro Alberto Youssef, Leonardo Meirelles. Gil Rougai, condenado a mais de 33 anos pela morte do pai e da madrasta em 2004, deixou o presídio de Tremembé, no interior de São Paulo, no porta-malas de um veículo. Ele estava preso desde o ano passado. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que Rougai pode recorrer da sentença em liberdade. Na capital paulista, três adolescentes foram apreendidos suspeitos de atirar em um aluno da USP durante uma tentativa de assalto. O ataque foi dentro do campus. O estudante de 28 anos foi socorrido e passou por cirurgia. O estado de saúde dele é estável. Ana Lúcia Neves, de 49 anos, morreu depois de ser baleada por criminosos na saída de uma academia no Rio de Janeiro. A vítima era a mulher do diretor do trem do Corcovado. Ninguém foi preso. O estande de uma empresa de equipamentos médicos desabou e deixou cinco pessoas feridas no Congresso Brasileiro de Oftalmologia em Florianópolis. Todas as pessoas foram levadas para o hospital. Um gatinho deu trabalho para o corpo de bombeiros durante um resgate na zona norte do Rio de Janeiro. O bicho estava preso do lado de fora de uma janela a quase 20 metros de altura do chão. No parapeito de uma janela do quarto andar está o alvo do bombeiro, um gato preto. O animal se assusta, agarra a tela de proteção, escorrega e cai sobre o aparelho de ar-condicionado do andar de baixo. O bombeiro faz uma nova tentativa, mas o gato arisco despenca de cerca de 17 metros. Outros dois bombeiros conseguem amortecer o impacto com uma colcha. O bicho agora vai para um abrigo. No apartamento de onde o filhote fugiu, uma mulher vive com cerca de 30 gatos há pelo menos três anos. Aqui do corredor já é possível sentir um mau cheiro muito forte. A direção do condomínio entrou na justiça para tentar retirar os animais. Nossa limenária está na guarda ainda de um juiz expedir um mandato para poder entrar. E na verdade as autoridades dizem que não tem para onde levar esses gatos. Essa foto mostra os gatos dentro do imóvel, que fica na zona norte do Rio de Janeiro. Vizinhos dizem que cinco animais já despencaram de lá. Ontem à noite, por volta de meia-noite, a gente ainda teve outro resgate aqui, porque os gatos, assim como a gente, também estão desesperados. A dona do apartamento se recusou a abrir a porta. Os ânimos ficaram exaltados. Abre agora a porta! Sai daqui! Não, sai daqui! Lúcia negou as acusações de maus tratos. Não caíram cinco gatos. Eu sou protetora, eu sou protetora. Eu não estou maltratando o bichinho. Eu estou protegendo, eu estou cuidando, arranjando lar para bichos que são abandonados na rua. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Você pode rever na íntegra essa edição do R7 Play. Fique agora com o Gugu, que vai mostrar pela primeira vez na televisão como a jornalista Fabiola Gadelha ficou após perder 25 quilos. A gente se vê amanhã. Até lá. Boa noite e até amanhã.